Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, ouvintes! Nós estamos começando o episódio número 79 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema que, sem dúvida nenhuma, foi o tema top 1 do ano de 2023, que é a inteligência artificial. A gente já teve um episódio lá no começo do ano, falando de chat GPT e GPT e comentando a respeito de como a inteligência artificial poderia nos ajudar na sala de aula. Ao longo do ano, eu tive algumas experiências de organizar atividades para os meus estudantes usando o chat GPT, mas a verdade é que o o repertório, o número de opções com aplicativos que usam o formato de linguagem GPT está aumentando muito e, é lógico, a hype, né? A coisa, a modinha está em alta, mas mais do que isso, a gente está vivendo um momento em que vários setores de trabalho estão discutindo o uso das inteligências artificiais. Eu trouxe para o episódio 79 a professora doutora Denise Risseri, que é uma professora da fisioterapia já aposentada do trabalho de sala de aula de graduação, mas que dedica um tempo considerável à pesquisa e também ao preparo de professores para a sala de aula. Ela vinha fazendo isso já ao longo dos anos sem a inteligência artificial e agora recente ela está, inclusive estudando, como eu disse, pesquisando a aplicação de inteligência artificial em vários contextos da educação. Eu não vou me alongar porque o episódio está grande, a gente teve que falar de uma porção de coisas muito importantes e interessantes, então eu vou deixar vocês ouvirem a professora Denise, mas eu quero realmente que vocês dediquem um tempo para escutar e refletir a respeito do uso das inteligências artificiais no processo de ensino aprendizado, porque eu acho que tanto professores quanto alunos estarão ainda em 2024 com o termo inteligência artificial na boca, mas talvez também na sua caixa de ferramentas dos dois lados, professores e alunos. Escute o episódio, aproveite, não deixe de recomendar se você gostar e também não deixe de fazer os seus comentários, se você está usando, como está usando, como está vendo o futuro do seu trabalho, mesmo como fisioterapeuta, diante da quantidade de opções, de inteligências artificiais que estão ao nosso dispor já desde o começo desse ano e, pelo visto, com maior intensidade para 2024. Um episódio bacana, aproveite, ele já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o episódio número 79 do podcast Aprender e Ensinar. E hoje a gente vai voltar num assunto que apareceu aqui já, lá no começo do ano, e que está fazendo quase um ano já que a gente está em contato com as inteligências artificiais, que o chat GPT apareceu em dezembro do ano passado aí, revolucionando a mentalidade de um monte de gente, também vindo aí numa hype, né, como todas as tecnologias, estão num momento de alta ainda, e no começo do ano a gente falou de como usar isso em sala de aula como uma experiência de ensino, mas o ano passou, muita gente usou essas ferramentas, está usando, e eu encontrei. Eu encontrei uma pessoa que eu conhecia como a menina da fotogrametria, e quando eu dei de cara com a menina da fotogrametria, eu descobri, na verdade, a professora Denise Risseri, que é uma entusiasta de tecnologia, acho que desde sempre, né, Denise? Desde sempre! Desde sempre, porque eu cheguei em Uberlândia quase 22 ou 23 anos atrás, e você já era a mestranda que tinha trabalhada com engenheiro elétrico para fazer um programa de análise postural, que pegava da foto as bolinhas e media ângulos e distâncias, já era alguém que estava muito à frente da fisioterapia, porque tinha se arriscado a fazer um programa, um aplicativo, um software. E aí eu descobri que ela não só não parou no tempo, como também já pulou no colo das inteligências artificiais, do chat GPT, então eu quis trazer a Denise para conversar com a gente, ela vai contar coisas incríveis que ela tem feito. Professora Denise, seja muito bem-vinda, por favor, faça as honras, se apresente. Ai, Helena, obrigada, obrigada a todo mundo, obrigada a vocês, e realmente, eu sou uma inquieta, eu sou um rato de computador, antes do computador era um rato de biblioteca, e vale lembrar aqui, para abrir essa rodada de discussão, que eu me formei com máquina de escrever, gente, não vou dizer quando, porque aí é entregar demais a idade, tá? Não tem necessidade. Mas eu me formei com máquina de escrever, e hoje eu preparo docentes e desenvolvo pesquisas com inteligência artificial. No meio desse caminho profissional, eu também, houve uma época em que, fazendo meu mestrado lá em Uberlândia, eu tive contato, obviamente, nos créditos do mestrado, com o professor Mário Barauna, que tinha recém-voltado de Portugal, com uma ideia bem rudimentar de medida de ângulos, e que, dentro das aulas que ele dava para a gente, ele mostrava como que ele tinha usado isso dentro do que ele fazia, ele trabalhava com amputadas na época, ele trabalhava na ortopedia. E o nosso mestrado era em cardiorrespiratória. Mas na hora que eu vi a aula dele com amputados, com cálculo de ângulo, análise angular de movimentos, eu surtei. Eu falei, não é possível, isso tem que dar certo para medir movimento respiratório de alguma maneira. Mas aí é que tá. E eu vou aproveitar esse gancho em que eu vou meio que me apresentar e mostrar como é que eu acabei escorregando e caindo de paraquedas nessa área, para vocês verem que, muitas vezes, a solução, ela está em não ter solução. E eu acho que é isso que motiva as pessoas que encontram novos caminhos. E é por aí que eu acho que é melhor de me apresentar. Então, como vocês estão ouvindo, eu fiz aí mestrado em fisioterapia. E o professor Mário Barauna, então, na época, eu o procurei e ele falou assim, ah, mas ninguém usa isso para respiratório, até porque não dá para usar isso para respiratório. E eu passei o resto do ano fazendo os créditos, que a disciplina dele foi bem lá no comecinho. E nós fizemos um ano em crédito, todos os créditos a gente fechou em um ano, né? E nesse um ano eu passei quase que um ano pensando, testando, imaginando como que eu ia adaptar aquilo. Vamos lembrar que era uma época em que notebook não existia, ou os primeiros estavam chegando no país, tá? Vamos lembrar que câmera, na época, a gente ainda, a gente não tinha câmera, as digitais, elas tinham tecnologias assim. Eu lembro que a primeira câmera que eu testei para fazer a validação das medidas de imagem era uma câmera que era um absurdo de resolução, 2 megapixels. A gente não tinha câmera de celular no telefone, o pessoal não sabe que é isso, né? Não, não tinha, é nessa época. Gente, eu fiz mestrado entre 1998 e defendi em junho de 2000, tá? Então, só para vocês situarem o que era tecnologia, já nessa época eu consegui encontrar soluções. Eu falo que eu tive muita sorte de que na minha banca de mestrado estava o professor Alcimar Barbosa, que é uma figura dentro da engenharia biomédica, que me arguiu por duas horas e meia na banca de mestrado, mas quando eu terminei eu senti que eu tinha cumprido todos os passos para chegar a uma análise angular por imagens. Isso daí foi evoluindo e, enfim, eu desenvolvi a biofotogrametria, a biofotogrametria cresceu e eu sempre tive como foco a parte de recuperação funcional respiratória, fisioterapia respiratória. Mas para resolver problemas em respiratório, eu acabava resolvendo problemas intermediários que foram servindo para ortopedia, para postura, para baropodometria, para análise de flexibilidade, para configurações de relações entre grupos musculares e que depois a gente viu com o desenvolver dos tempos e com conhecimento, com mais conhecimento, a gente viu que na realidade, por exemplo, para quem trabalha com técnicas que envolvam cadeias musculares, organização postural, que fazer teste T, por exemplo, é muito primário. Lá na época a gente começou a trabalhar com clusters, porque os professores de estatística do doutorado, de onde eu estive, eu fiz uma parte dos meus créditos de doutorado na Unicamp, no Laboratório de Instrumentação em Biomecânica. Foi lá que eu fui aprender tudo o que um programa automatizado faz com análise de movimento. Então, eu fui fazer cálculo, eu fiz disciplina de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, fiz disciplinas com, na época, o famosíssimo professor Cliquet, que era um associado no laboratório. Então, eu estive num meio onde o que eu queria, nessa época, os programas automatizados eram caríssimos para acesso para fisioterapeutas e tinha um outro problema. Eles eram todos dedicados em laboratório. A gente não tem como levar paciente para o laboratório, o meu paciente não ia para o laboratório. Meu paciente era um paciente respiratório que estava no hospital, muitas vezes na UTI, e não tinha. Então, todo mundo que desenvolvia, na época, desenvolvia com a visão de, nós queremos o máximo da precisão e da reconstrução tridimensional. E eu, como fisioterapeuta que atuava ali no dia a dia, pensava, eu não tenho nada que me dê nem a aproximação do movimento. Então, a gente carecia de ferramenta para medir o básico. Soluções 2D, né? Soluções 2D. A gente não tinha nada. E ninguém queria pesquisar em 2D, porque todo mundo falava, mas 3D, eu falei, gente, o cara que está lá na clínica, ele não vai montar um laboratório 3D. Então, eu tenho que achar soluções em 2D. Então, eu fui para lá, para Campinas, passei dois anos na Unicamp, toda semana viajando Curitiba, Campinas, do bolso, gente. Não teve bolsa, não teve nada. Só para vocês verem que por trás de alguém que está fazendo algo diferente, nem sempre tem facilidades e bolsa. Não, a história vai levando, gente. Eu queria, era uma coisa que eu precisava. Eu fui atrás, fui resolver. E aí, então, eu consegui, ao final desses dois anos, aprender muito com gente de altíssimo nível, mas eles estavam muito focados na instrumentação, que é a vocação do laboratório. E eu queria solução clínica. Fiz meus dois anos, voltei. E aí, no doutorado, a pediatria, eu sempre atuei em pediatria. Na pediatria, então, eu fui admitida no doutorado para a linha de pesquisa de pneumologia pediátrica. E ali, então, eu acabei de consolidar no doutorado tudo o que precisava para fazer a biofotogrametria. E no doutorado eu apresentei a normatização para postura, porque aí eu investiguei postura. Aí, tudo o que eu tinha solucionado antes serviu para construir um doutorado em torno de uma tecnologia barata, acessível, móvel, que era o que eu queria. E há anos depois, alguns anos depois, uma colega nossa, fisioterapeuta lá do HC, da Hospituição Paulo, a professora Carla, ela ia fazer o doutorado, e nós fizemos um estudo piloto, porque ela queria trabalhar com neonatos. E a modelagem que eu tinha, eu tinha para crianças, a partir de cinco, seis anos, adolescentes, adultos e idosos. E eu não tinha estudado neonato ainda. E aí, para poder apresentar o projeto dela, a gente fez um estudo piloto. Eu fui para São Paulo, levei o material, porque nessa época já estava tudo móvel, e olha como foi bom investir em 2D. Só para lembrar, a USP tem um grupo enorme, maravilhoso, de pesquisa, com análise de movimento, inclusive tridimensional, a céu aberto, lá na educação física. Mas note, eles tentaram fazer parceria com esse grupo, com esse laboratório, e não conseguiram. A USP tem todo o desenvolvimento do sapo, que também é uma outra tecnologia, que derivou da minha. Eles foram em frente e criaram o protótipo do sapo e tal. Eu tenho várias ressalvas quanto à forma deles construírem a geometria analítica daquelas imagens que eles fazem, mas eles fizeram. Mas isso não se adaptava à nossa realidade, porque era educação física. E fisioterapeuta tem acesso em pacientes, em condições, em que você precisa constantemente buscar uma nova coisa. E aí, então, foi que a gente fez esse estudo piloto, e para nossa surpresa, a Carla levou para o Congresso, acho que foi em Salvador, em 2012 ou 2013, alguma coisa assim, ou 2014, foi mais ou menos por aí, e ele foi premiado. Lembrando, ele era um estudo piloto, ele não era um projeto fechado. Então, tecnologia... Mas neonato, né? Era neonato. Tecnologia é isso. O que você precisa? Você, primeiro, você precisa olhar e falar assim, quero saber mais. Depois, você precisa pensar assim, como é que isso entra na minha vida? Quais são os problemas que isso vai resolver? Ou quais serão os problemas que eu gostaria que isso resolvesse? Porque você pode querer que resolva, e chegar lá no final, e chegar à conclusão que não vai resolver o problema que você quer. Tem esse risco, né? E inteligência artificial não mudou. Então, eu sou uma pessoa que fez mestrado em fisioterapia, que fez o doutorado, uma parte na instrumentação biomecânica, lá na educação física da Unicamp, a outra parte na medicina, na pediatria da Universidade Federal do Paraná, e aí eu fui para o pós-doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, na linha de engenharia biomédica. Então, meu pós-doutorado é na linha de engenharia biomédica, onde eu peguei tudo que eu sabia e mostrei que no dia a dia, na pesquisa, eu consigo aplicar tudo e adaptar muitas ferramentas. Então, hoje, eu me considero uma pessoa que é muito boa em fazer aquisição de sinais. Você me diz qual é o problema clínico que você tem e eu olho na ferramentaria da fisioterapia, seja a ferramentaria que a gente aprende na graduação ou na pós-graduação, que são exclusivas do fisioterapeuta, ou tecnologias emergentes, qualquer tecnologia emergente, e eu consigo te dizer como é que você pode construir algo para a sua pesquisa, para a sua clínica. E hoje, com inteligência artificial, está sendo quase que a mesma coisa. Está sendo quase que a mesma maneira. Mais uma vez. Olha, Zé. Ó, eu queria dizer para quem está ouvindo a gente, primeiro, esse é um podcast com uma convidada que é destemida, né? Porque quem é da área da Físio, se embrenhar pelas exatas, pelo processamento, pela lógica da criação de softwares, é uma coisa. E isso sempre é algo para pessoas mais destemidas, quando a gente olha o povo da saúde, a gente sempre tem um pouco mais de medo da coisa das exatas, da lógica, da matemática, da computação. Mas eu queria dizer o seguinte, eu não sou essa pessoa, eu não tenho todo esse poder aí na matemática e na lógica, mas também quero dizer para vocês que a gente vai aprender e se virar melhor hoje, eu acredito, com aquilo que a Denise pode contar para nós. Então, D, vou contar para eles, né? A gente estava no Congresso Internacional de Fisioterapia em Florianópolis, há umas três semanas atrás, se eu não estou enganada, e lá eu descobri outra coisa que a Denise faz muito bem e que é o que mais hoje se aproxima do que eu também faço, que é a questão do desenvolvimento docente. Denise ajuda professores a melhorarem seu desempenho como professores, como pessoas que estão ensinando. E foi nesse contexto de um workshop que ela ofereceu lá dentro do evento, que eu tive a chance de ver um pedacinho, porque eu também teve uma parte que bateu com a minha palestra, que eu fui ver a Denise falando de como ela estava usando o chat GPT com professores para ajudá-los nessa melhoria, nessa preparação de aulas. Dê, conta para a gente como foi que o chat GPT chegou para você e como que você visualizou a oportunidade de usar essa inteligência artificial para ajudar professores, por exemplo, a criar um plano de aula, que é algo que a gente faz toda hora, né? Olha, é inusitado, né? Eu sou avaliadora do MEC há muitos anos. Então, a história começa assim, eu sou avaliadora do MEC há muitos anos, e há muitos anos eu já me dedicava a preparar professores para pontuar melhor na dimensão 1. Eu tenho um ditado, o curso que não tem conceito 5 na dimensão 1, qualquer curso, independente, se é público ou... Conta para nós o que tem na dimensão 1, porque eu também não sei. Todo curso superior é avaliado pelo MEC, oferecer oferta de educação no Brasil é uma prerrogativa de Estado. Portanto, quando o Estado delega tanto as universidades públicas quanto as particulares, quanto a todas as escolas, a educação em geral, tá? Ele cria sistemas de dizer eu quero que seja feito isso, eu não estou fazendo, mas já que você vai fazer, você tem que fazer desse jeito, tá? Então, isso daí são as diretrizes que regem a educação no Brasil. Falando de ensino superior, todo curso superior, então, por causa disso, é fiscalizado pelo MEC e recebe, em algum momento, a visita de comissões de especialistas que vão avaliar, vocês já devem ter ouvido falar de avaliação de curso, ah, curso conceito 5, curso conceito 4 e tal. Essa avaliação, ela é feita a partir de um documento que é público, todo mundo pode acessar esse documento e todo mundo pode saber quais são os indicadores. você tem indicadores, tá? Então, cursos superiores são avaliados e recebem nota por, basicamente, dois caminhos. Essa visita em loco, que tem um instrumento de avaliação, e esse instrumento tem três partes, que são chamadas de três dimensões. Uma delas é a dimensão didático-pedagógica, que é a dimensão que praticamente depende só do corpo docente. Nessa dimensão, tem 25 indicadores, ou seja, 25 pontos onde esse curso é avaliado. Então, se eu pensar num curso de fisioterapia, nessa dimensão, ele tem 25 pontos avaliados. Talvez um pouco menos, porque essa dimensão tem também indicadores para cursos oferecidos em EAD. e a gente tem cursos só presenciais e hoje a gente tem cursos híbridos também. Mas essa dimensão, ela sai toda, ela nasce toda na sala de aula. E isso é desde 2017. E nós estamos em 2000, o ano passado, a gente já estava em 2022, e tinha professor que não sabia disso. Então, a minha história começa assim. Ah, mas por que que as tuas turmas, os alunos se dão tão bem, eles são... Porque ao longo do tempo, eu fui usando tecnologias e fui melhorando. Então, mesmo no presencial, eu já trabalhava com híbrido, em todos os cursos onde eu passei, os conceitos que, a forma de eu trabalhar em sala de aula com o processo ensino-aprendizagem sempre gabaritou nota máxima. Mas, ah, porque a Denise é mais esperta, mais inteligente? Não, porque a Denise abriu o instrumento de atenção. É também. Mas é porque eu abri o instrumento de avaliação lá no começo, quando eu fui treinada, lá muito lá atrás, e comecei a olhar, ah, então, quer dizer que se eu fizer desse jeito, isso sobe um ponto no conceito em um indicador, mas aí reverbera no outro, reverbera no outro. Então, isso tudo, gente, é tecnologia, é uma outra forma de tecnologia. Então, eu já vinha disso daí, de o docente conceito 5, é uma expressão que eu criei para mostrar para o professor o seguinte, que quando ele sabe como levar a sua sala de aula em um ritmo que gabarite notas mais altas em conceitos de curso, a sua empregabilidade está garantida, porque nenhuma instituição quer perder um professor que sabe lidar com os alunos de uma maneira mais dialógica, e além disso, além de melhorar a aprendizagem, ele melhora a nota. Nossa, esse cara é tudo que uma instituição quer, tudo que um curso quer. E pior, não quer perder esse professor para o concorrente, porque senão o concorrente vai levar. Entendeu? Então, é lógica de mercado. A gente que é docente, a gente precisa também ter essa visão como que está funcionando o mercado educacional. O que o mercado educacional espera de mim? E o que eu vou fazer para me diferenciar? Pare para pensar, de novo, eu sou uma pessoa que se formou com máquina de escrever. como é que eu até o fim da vida fui essa pessoa que prestou muita consultoria, capacitou muitos docentes, foi em muitas instituições solucionar problemas sérios de conselhos. Porque ao longo do tempo eu sempre mantive essa visão. Bom, dentro desse manter a visão, a gente faz em casa o que faz no trabalho. Então, eu formei filhos que têm competências para além dos diplomas que cada um tem. E aí, ano passado, eu me aposentei na Universidade Federal do Paraná em outubro do ano passado. E aí, eu acabei de me aposentar um mês ou dois depois, lá por dezembro, viram meus filhos... Já estava passando aquela coisa, vou me aposentar, não quero fazer nunca mais nada na vida, já estava acabando. A gente entra na aposentadoria e fala assim, ah, acabou, agora eu vou cuidar do meu zanquid. Agora eu vou ver... A ideia de seguir com o docente conceito 5, quando de repente, esses meus dois filhos são gêmeos, e os dois são programadores, os dois são engenheiros de software, nível sênior, um trabalha em Londres e o outro trabalha para uma empresa americana, a Plurotv, a Plutotv, e ele é head de time dos programadores da Europa e da América Latina. Então, os dois têm uma visão, eles também desenvolveram isso e eu confesso que a partir de um momento da minha vida, eu acho muito mais fácil falar assim, gente, quais são as tendências de tecnologia? Aí eles falam, 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 eu olho aquilo tudo, vejo o que me serve, porque o mundo deles, gente, é outro. Bom, no meio disso, lá por dezembro ou janeiro, eles viram, um mora em Londres e o outro agora está morando em Milão, na Itália, e aí eles viram e falam assim, mandem esse negócio de inteligência artificial é para você. Falei, what? Esse negócio de inteligência, porque olha, você só precisa aprender a programar em Python, porque a base disso é estatística e você é boa, eu ensinei estatística para eles quando eles eram pequenos, mas, gente, vamos lembrar, eles eram pequenos, era estatística básica, tal, né? Eu falei, para, eu acabei de me aposentar, vocês estão querendo me dizer que eu tenho que aprender a programar, vocês estão de sacanagem com a sua mãe, né? Não, parecia pegadinha, né? Não, vocês são loucos que eu vou começar a curso de programação a essas alturas do campeonato, né? Eu falei, tá, então para, então me conta o que eu tenho que olhar para eu olhar isso que vocês estão vendo e tentar me enxergar no meio dessa história. Isso era começo de janeiro de 2023, bem comecinho. No Brasil, poucas pessoas falavam ainda de chat GPT. E aí, eu comecei a entrar e comecei a ver e tudo que eu comecei a ver no início, falava só de programadores lidando com a tecnologia de inteligência artificial. E aí, eu entendi o ponto de vista deles, ah, você tem que aprender Python para lidar com. Falei, ah, não, mas isso é só para programadores. E aí, eu tropecei, no meio das minhas buscas, eu tropecei num curso que estava sendo oferecido, acho que era pela Harvard, mas era um curso online básico sobre o que era inteligência artificial para quem não era programador. Ainda não era nem na educação, era só assim, você não é programador e quer saber o que está acontecendo? E aí, eu entrei nesse curso. Era um curso 100% remoto, não tinha interação com ninguém, estava todo material lá. E aí, lendo, eu comecei a entender, aí sim, começou a descortinar um outro mundo. Não, não é só para programador. A inteligência artificial, ela vai vir fazer parte da vida de todo mundo. E não importa onde você está, porque ela vai, o processo de crescimento dela, olha, a gente estava em janeiro, vamos lembrar, estava começando. E não importa onde você está, vai ser igual foi um dia a mudança de visão do telefone celular para o conceito de smartphone. inclusive essa, essa era a abertura do curso. Eles pegam aquela famosa palestra do Steve Jobs, em que ele apresenta o primeiro iPhone e ele mostra a diferença de concepção de um telefone celular para um smartphone, que foi o que mudou. Então, esse curso, ele despertou isso em mim. E aí, no material do curso, eu comecei a perceber o seguinte, isso é um espaço enorme para qualquer pessoa, inclusive para pessoas como eu, que são curiosas de tecnologia, mas não querem aprender a programar, porque tem uma parte da inteligência artificial chamada engenharia de prompt. E é aí que entra todos nós que não somos daquela classe dos meus filhos lá, dos programadores sêniores, engenheiros de software e blá, blá, blá. Não, não sou, não quero ir para esse mundo. E aí, eu comecei, aí, tá vendo? Aí você vai conhecendo as expressões da área. Quando eu conheci essa expressão, eu passei a achar muito mais coisas. E dentro das coisas que eu fui achando, eu fui vendo, aí, obviamente, como todo mundo, eu fiz uma conta no chat GPT, porque aí a gente já está no meados de janeiro e começa-se a falar muito de inteligência artificial e começa-se a ter muita... Não, isso não vai entrar na sala de aula, porque não vai, porque isso, porque aquilo é resistente, porque o aluno vai copiar e colar. Falei, gente, eu aposentei agora, o aluno já copiava e colava do Google há uns oito, dez anos atrás. Né? Hello! E aí, então, eu vi a necessidade seguinte, muita gente falando muita besteira, muita bobagem, muita fake news, muito tudo assim, sabe? Eu vou estudar. e nessa época eu tenho no nosso canal do YouTube, eu fiz um... Eu entrei na época o chat GPT, a OpenAI, eles deixavam aberto a área de API, que é a interface de desenvolvimento para programadores. Esse chat GPT que a gente usa normalmente não é o que os programadores usam, eles usam o Playground, tá? E o Playground é uma conta separada, você paga separado porque tem todo um lance aí de monetização. Mas nessa época o Playground estava aberto para todo mundo. Só para o pessoal entender de... Assim, por exemplo, tem hoje uma inteligência artificial que se chama Explain Paper. A Explain Paper, ela usa o GPT-4 como base. E ela nasceu desse período em que os programadores estavam lá, né? Livres para acessar esse banco de linguagem natural que é o GPT e em cima deles criarem soluções específicas. Essa é uma inteligência artificial que ela te ajuda a ler partes de um artigo científico ou de um texto científico, você vai grifando e ela, além da informação que está no paper, ela busca no banco do GPT algo para te ajudar a explicar o que está naquele assunto ali, daquele quadradinho específico do texto que você grifou. Então, tem várias soluções de inteligência artificial que se plugam de alguma forma nessa base GPT-4, GPT-3 e tudo mais. Só para o pessoal entender que a gente, quando entra no chat do GPT, está no lugar, né? Quando a gente entra no chat do GPT, o usuário, a gente está no lugar. Nessa época, só tinha a Open AI, só tinha entrar no OpenAI.com e aí você entrar, e aí a entrada tinha chat GPT, playground e ainda não tinha de imagens. A de imagens é a Dolly, tá? A Dolly ainda, no comecinho, no comecinho não estava a Dolly lá, a Dolly entrou depois. E o playground é onde os programadores vão lá para a inteligência artificial ajudá-los a desenvolver programas. Bom, em fevereiro, então, eu comecei a descobrir que engenharia de prompt não precisava estar naquela área que os programadores desenvolviam. E a partir de março de 2023, começa então a disparada de textos científicos falando sobre as redes neurais, como que elas funcionam, porque eu testei nessa época e como todo mundo, eu cheguei à conclusão que ele não era aquilo que todo mundo falava. Ah, não, pelo amor de Deus, ele é superficial, ele é repetitivo. Tem o vídeo da época lá, é muito legal eu ter gravado, eu gravei um aulão, eu fiz um aulão online para todo mundo participar e depois eu peguei, dividi e editei e pus no canal do YouTube. É muito legal ver as diferenças hoje, sabe? Porque a gente está falando aí de oito meses só. A gente está falando de uma evolução de menos de oito meses, então, é muito significativo isso. E aí, eu comecei a ler e comecei a perceber o seguinte, que no chat GPT, que era o que acabou ficando, a rede neural, ela tem um padrão de organização. E quando você conhece esse padrão de organização, você precisa aprender a se comunicar com ela dentro desse padrão. E é aí que ela dá um salto de desempenho. puf, eureca, né? Então, peraí, então existe. É como se a gente falasse assim, você está indo para um outro país e as pessoas, elas meio que vão entender um pouco do que você fala, mas você precisa falar mais devagar, precisa fazer sinais, entendeu? É um outro idioma que você vai conseguir se comunicar, mas tem um padrão para se comunicar. A partir daí, eu comecei a ler os artigos e comecei a sistematizar a minha conta de GPT. E no mês de março, a minha conta deu um salto quântico de desempenho do que ela era para o que ela ficou. Por que, Sarah? O que aconteceu? E aí eu comecei a entender que para nós, que não somos programadores, conhecer princípios de engenharia de prompt é que faz a diferença. Nossa, e aí o povo vai falar assim, Denise, não faço ideia do que você está falando, que rádio de engenharia de prompt é essa? E eu quero compartilhar como eu estava usando o meu chat de GPT e depois que eu conheci você, eu entendi que eu estava fazendo errado. Eu tinha lá uma ou duas conversas e conversava tudo no mesmo lugar, coitado, deixava ele maluquinho. Então, explica para nós, a engenharia de prompt é você abrir uma conversinha lá no chat, ter um assunto, carregar coisas para ele e treinando ele num determinado assunto sem misturar tanta coisa. É isso que seria o prático de uma engenharia de prompt? O prático da inteligência artificial é que, primeiro, ela foi inspirada nos neuroprocessos humanos. E é muito engraçado para a gente que é da saúde, quando a gente fala que dependendo de como você fizer a condução do treinamento, você cria sinapses. Então, existe o termo sinapse, por exemplo, na engenharia de prompt. O que é uma sinapse? Você precisa, a conta que você abre, a conta iniciante, vamos chamar assim, ela é uma conta que sabe de tudo um pouco, mas quem sabe de tudo um pouco, na verdade, não sabe nada aprofundado de coisa nenhuma. é por isso que quando você pergunta para ela alguma coisa que é muito específica, ela generaliza demais, ela fica repetitiva, ela superficializa. Por quê? Porque ela tem um banco de pré-trein, que é esse que todo mundo acessa. Só que quando você começa na conta, você precisa ensinar a sua conta o que você quer. Hoje já, nossa, hoje já tem um monte de maneira de fazer isso diferente. então nessa época, lendo esses artigos, entendendo a base da rede neural Transformers, que é a da família GPT, que hoje, nas inteligências artificiais de texto, é a que tem a melhor performance, que é o que vocês veem aí nas notícias, ah, fez uma prova da OAB nos Estados Unidos, do equivalente à OAB nos Estados Unidos, e tal, passou, essa performance, ela não sai com você entrando, e como você falou, abre uma conversa e vai fazendo tudo nessa conversa. Não, tem sistema. Então, a primeira coisa é, se você quer usar a sua inteligência artificial para trabalho, você não pode chegar nela e no meio de um chat falar assim, me dá uma receita de bolo de chocolate, ou no meio do caminho falar assim, ah, eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa na geladeira, o que que eu faço para o jantar? E ele vai te dar uma receita. Mas, ah, mas por que todo mundo faz isso? Tudo bem, todo mundo faz para brincar de chat de APT. A gente está falando aqui, como eu vejo a inteligência artificial entrando na minha vida, entrando na sua vida, pelo lado profissional. Você pode fazer isso? Pode, mas abre um chat separado. Então, o que eu ensino as pessoas, o que eu mostrei para quem fez o evento lá no congresso, workshop no congresso, eu mostrei na tela, é que cada tema que eu preciso treiná-la, eu abro numa conversa diferente, porque em termos assim, leigos, vamos falar assim, para a gente entender, cada tema é uma pasta no seu computador, é como você pegar o seu computador e pegar tudo que você tem em arquivo e abrir uma pasta para, na docência, por exemplo, abrir uma pasta para como você usa a taxonomia de Bloom, uma pasta para atividades criativas, uma pasta para estimular a reflexão profunda do aluno, então você, aí você vai jogando material lá dentro, você achou um e-book, você achou um artigo, você achou uma dica na internet, aí você vai jogando nas pastas. No chat, acontece a mesma coisa. Posso contar uma experiência? Aham. Eu fiz isso depois que a gente se conheceu, né? Depois que a gente se conheceu, eu fiquei atacada, fui lá e paguei o GPT-4, já paguei para usar a versão pró do GPT, e aí abri uma pasta e eu estou com uma aluna que vai defender um mestrado em estudo qualitativo, que é algo que a gente tem alguma experiência no laboratório, mas é muito, assim, é muito menos do que tudo que a gente faz no laboratório que é quant? Bem, abri, comecei a conversar com o chat, olha, esse aqui é o material do mestrado da minha aluna, ela está escrevendo um manuscrito científico, nós vamos submeter para tal journal, e aí falei, olha, estas são as regras para submeter uma pesquisa nova nesse journal, colei da página do journal para dentro do chat GPT, aí eu falei assim, ó, eu sei que nós temos que atender algumas recomendações internacionais na comunicação da pesquisa qualitativa, você conhece elas? Aí ele me trouxe as duas recomendações internacionais, eu corvia das dúvidas, fui lá no Equator, peguei o artigo, copiei o que eu queria, coloquei nessa conversa, olha, eu preciso que o meu paper atenda especificamente a isso daqui, no final eu tenho que fazer o checklist e tudo mais, beleza, e estou conversando com ele, vê que até agora não pedi nada, só alimentei essa minha conversa, e aí eu comecei, ele recomendou que eu trabalhasse sessão por sessão do artigo, e aí eu colocava a sessão, e não só colocava a sessão que já estava escrita, que a Letícia já tinha escrito, como eu pedia para ele olhar as recomendações e me dizer se estava faltando algo, então eu pedi para o chat agir não como o autor do artigo, mas como um revisor do artigo, e aí ele apontando para nós o que estava faltando, algumas coisas eu fui resolvendo, outras eu fui marcando para a Letícia fazer, na minha versão, e agora a gente está concluindo a revisão, então assim, eu não tenho experiência de como vai cair lá na revista, mas é como se eu tivesse passado por um revisor antes de submeter o artigo, e ele é muito assim, o sistema de fazer essa revisão é muito interessante, porque ele definitivamente consegue comparar com as normas que eu carreguei e me falar, olha, está faltando isso daqui, e nessa confusão toda, você acredita que eu fui convidada para um DELF internacional de uso de inteligência artificial para publicação? então eu vou participar como uma, eu vou poder colocar minha opinião do como eu acho que inteligências artificiais poderiam ser usadas em publicação científica, como que a gente vai normatizar isso, porque todo mundo vai usar, e eu vejo uma vantagem competitiva que nós não tínhamos até outro dia, e que era, dependia ou de dinheiro ou de ter vivido fora, que é você ter um nível de língua estrangeira que te permite ser lido com a seriedade da sua argumentação na sua língua nativa, então, além de tudo, a gente está usando o chat aqui também para fazer traduções para inglês, porque a gente pagava uma fortuna para isso, e nem sempre ficava com aquela cara de inglês nativo, né? Aham. Então, eu estou, eu comecei, e essa, desde que eu paguei o XPT4 e fiz esse negócio, falei assim, gente, esse negócio é muito poderoso, a Denise tinha razão. A mudança, o modelo, o modelo GPT3,5, que é o gratuito que todo mundo usa, ele usa o DaVinci Code 2, que é um modelo de linguagem menos potente, e que o GPT4, que é o DaVinci Code 3, que é o modelo de linguagem DaVinci Code 3, ele foi, primeiro, muito mais treinado, segundo, ele superou os problemas que o GPT3,5 tinha, então, essa mudança, esse caminho que você fez, ele ilustra uma coisa que é muito importante, que é como você deve usar a sua conta da inteligência artificial, né? Então, a primeira coisa é essa que eu falei, colocar em passas. A segunda, o que você quer que ela faça? Ela é tipo assim, ela é teu assistente. se você contratasse hoje um assistente, você não teria que ensinar eu quero que você põe essa coisa aqui, eu quero que isso seja verde, eu quero que isso seja azul, eu quero que isso esteja escrito em tal coisa, mas a gente tem que entender o seguinte, conforme a gente vai conversando com ela, existem nessas redes neurais dois processos acontecendo. O primeiro processo é que ela vai pegando as palavras-chave que você vai dando para ela e dentro, a engenharia de prompt é isso, é como você dá essa informação? Existe uma ordem, então, palavra-chave, contexto e significado. No exemplo que você acabou de dar, você primeiro mostrou para ela qual era o teu contexto. Ah, tal padrão, padrões internacionais de tal coisa, regras da revista, então, e a cada etapa dessa, esses promptes têm um nome, esses promptes são promptes de cadeias de pensamento, você cria cadeias de pensamento para levar o pensamento da inteligência artificial para onde você quer, então, quando você dá para ela as regras que você precisa seguir, mas você ainda não pede, você falou uma coisa que é muito chave que eu falei naquele dia também, você ainda não pede, aí você mostra uma segunda coisa, pergunta se ela entendeu. Eu sou boa aluna, eu estava prestando atenção. aí ela vai responder que está, eu chamo isso de, eu brinco assim, que o GPT é um dragão, ele pode, ele pode incendiar uma cidade, ou ele pode fornecer energia para transformar a sua vida, tudo depende de como você treina, então, esses promptes de cadeias de pensamento servem para você aprisionar esse dragão dentro de um, de um, uma contenção que você possa controlar, e aí a cada lance, a cada novo pensamento de cadeia que você vai formando, porque você foi formando a cadeia, primeiro tem essas regras, agora tem esse texto, eles batem com essas regras, tá, aí na outra parte, agora tem essas regras da revista, olha esse trecho, isso atende a regra da revista, e você fez uma coisa que muita gente não faz, e precisa ser feito, que é a segunda parte da história, então, na primeira parte é construir palavra-chave, contextos e significados, porque isso é específico de cada área, isso não vem no pré-treino dele, e depois eu posso mostrar como isso se desvirtua num fenômeno chamado alucinação, e a gente quando detecta alucinação, é um sinal que precisa alguma coisa melhorar na nossa forma de interagir com a máquina, então, esse é o primeiro processo, e o segundo processo, então, esse processo a gente chama de ajuste fino, ou fine turning, tá? Então, as redes neurais, elas precisam de fine turning para elas funcionarem bem. O segundo, ela desenvolver linguagem natural, como é que ela desenvolve linguagem natural? Só quando você põe ela para falar alguma coisa para você, não você perguntar para ela, ela para falar alguma coisa para você, e aí você vai corrigindo o jeito que você fala assim, não, tal coisa não é assim que se fala, tal coisa é assim, isso é o processamento de linguagem natural. Então, quando você atribui para ela, por exemplo, uma persona, que foi o que você fez, atue como um revisor de periódico, e aí existem muitas personas para atuar. Quando você atribui uma persona, no pré-treino dele, ele tem as muitas profissões, ocupações que existem no mundo e tal. Então, quando você diz o que ele vai fazer, atue como um revisor, ele sabe o que um revisor faz, e ele já foi alimentar, porque todo revisor segue regras. Se ele não tiver uma regra clara, ele não vai perguntar para você quais são as regras, ele vai no pré-treino dele, vai pegar qualquer regra que ele encontre e vai analisar, mas você deu as regras para ele, no comando anterior. Então, a hora que você fala, atue como revisor, pegue essas regras e olhe esse texto, ele larga o pré-treino e ele faz exatamente o que você pede. Então, note, ele é um dragãozinho domesticado, mas você precisa aprender a domesticar. E quando ele te devolve falando, isso daqui não foi bom, isso daqui não foi bom, isso daqui não foi bom, ele está devolvendo com a linguagem. Então, aí é o momento em que ao mesmo tempo que ele executa a tarefa, ele aprende a linguagem, aí você vai melhorando a forma de linguagem dele. Aí, em vez de usar, sei lá, eu, por exemplo, o meu GPT já não fala mais dar aula, tá? Porque, pelo amor de Deus, então é processo ensino-aprendizagem. Então, a primeira vez, ah, os professores dão aulas, aí eu fui lá. Daqui para frente, chama-se processo ensino-aprendizagem e o professor não dá aulas, o professor vai liderar experiências de aprendizagem assim, assim, assim. Então, você vai ajustando a linguagem dele para o que você quer. Então, primeiro, sim, ele é capaz de responder com profundidade, mas ele precisa de treino. Quanto de treino? Depende do modelo de linguagem que você está usando, se é o 3,5 ou o 4, que é o pago, depende do que você alimenta ele, de como você leva a informação e depende de você controlar ele a cada novo tema. Quando ele está, por exemplo, os meus temas de capacitação docente, eu faço isso desde o início com ele. Então, hoje ele responde quase melhor do que eu, tá? Hoje ele responde numa linguagem quase melhor do que a minha, tá? Mas, por exemplo, de fisioterapia, ele ainda não está legal porque é uma coisa que eu comecei a treinar há pouco tempo e agora que a gente vai na Sociedade Brasileira de Fisioterapia abrir o grupo de trabalho GT FisiA, que é Fisioterapia com Inteligência Artificial. Porque, na verdade, para você fazer isso para uma profissão, você precisa de várias cabeças pensando juntas, tá? Então, esse processo todo, eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu sistematizei em cinco lições, porque a hora que você cumpre a primeira, você passa para a segunda e isso vai fazendo com que você crie um bom hábito de comunicação. E vamos lembrar que comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende daquilo que eu falo. Isso vale para humanos e isso vale para a inteligência artificial. A forma como você escreve, dependendo da forma como você escreve, é como vai impactar o que a inteligência artificial está entendendo daquilo que você escreve. E aí vem uma outra coisa importante, que é lembrar que todo processamento é feito em inglês. A máquina aprendeu e tem aquele pré-treino em inglês. Ah, mas eu uso em português. Sim, o que acontece em outros países que eles chamam de línguas não nativas ou idiomas não nativos? Nos idiomas não nativos, hoje os módulos de idiomas estão bem melhores. No começo ele era bem ruim, vocês vão encontrar coisa minha, vídeo meu, falando de viés de idioma, que era uma coisa importante em março e abril, que foi quando os pesquisadores descobriram isso daí, e aí deram as chaves e foi a partir daí que eu ajustei todo o programa de capacitação docente e comecei a preparar docentes para dar aula em cima disso. E hoje a gente consegue pensar em preparar profissionais porque a gente tem esse caminho muito claro. Então, no viés de idioma, o que acontece? quando você digita o prompt em qualquer outro idioma, entram duas traduções ao mesmo tempo. Na entrada, quando você entra com os dados, então traduz idioma, inglês, ele processa, aí a resposta sai em inglês e vem uma segunda tradução para te devolver ali na tela. Essas duas traduções, elas não estão ao alcance do usuário. Então, você não sabe como ela entendeu aquilo que você digitou. e vem uma resposta absurda, não porque ela não, também porque ela não entendeu, aquele assunto é muito específico, mas às vezes, principalmente porque o prompt está mal construído. Então, quando o prompt está mal construído e a sequência de prompt vem mal construída, ela vai formando sinapses ruins. E lembrando, quando eu falo, por exemplo, quando eu falo a palavra água agora aqui, água sozinha é uma palavra. Agora, se eu dou um contexto para a água, ela ganha um significado. Água de chuva. Bom, eu sei que chuva é necessário, é uma coisa boa, mas a gente está vendo, sei lá, lá no sul, tempestades, inundações. Então, está vendo? Como água sozinha não quer dizer nada e que eu preciso de um contexto e o contexto sozinho ainda não é nada porque eu preciso que ela crie o significado que eu quero, não. Eu quero que você pense em água de chuva em uma região X do planeta para o cultivo de Y somalimento. Olha como eu saí do água, me fale sobre água na chuva. A resposta viria uma. E a hora que eu crio palavra, contexto, significado, comando, aí, só aí vem o comando, aí é que você vai formando a sinapse. E essa sinapse, ela fica lá guardada. A próxima vez que eu falar de água, se eu não der contexto e significado, ele vai buscar essa sinapse que foi a sinapse que eu criei. Então, quando a pessoa está lá brincando de receita de bolo de chocolate, de repente, no meio do caminho, tem uma palavra que tem também uso profissional. Sei lá, eu usei água que é um exemplo bem comum. Então, sei lá, tem uma palavra calor que usa em termos profissionais. E você não deu significado, não deu contexto, não deu nada para a máquina, ela vai lá no pré-treino dela e vai procurar qualquer coisa relacionada a calor. Ah, e como é que funcionam os módulos de memória? Funciona assim, os módulos de memória da rede Transformers, cada palavra que você usa, se você não fizer essa construção, no começo ele vai pegar a construção que você deu e vai juntar um pouco com o que ele tem. Com o passar do tempo, as sinapses novas que ele forma se tornam dominantes em relação ao pré-treino. Mas basicamente funciona assim, cada palavra que você dá, ele vai no pré-treino e estatisticamente ele vê quais são as palavras que aparecem antes e estatisticamente as palavras que aparecem depois. Aí ele constrói isso, aí você dá uma outra palavra e ele vai, é assim que ele faz o que, ela é generativa porque ela gera o texto dessa maneira, tá? Ele pega as palavras que você deu e se você não foi muito claro, ele vai no banco de pré-treino dele. Levanta uma estatística da ordem com que isso aparece e constrói um texto pra você. É por isso que às vezes o texto aparece superficial, repetitivo. Ou alucinado. Ou ele alucina e as pessoas falam, ah, o chat GPT tá mentindo. Gente, mentira é um atributo humano. Qual que é a definição de mentira? É você conhecer uma verdade e intencionalmente falar algo diferente dessa verdade. A máquina não conhece a sua verdade. A única verdade que ela conhece tá no pré-treino dela. Então, se você não entrar com uma sinapse boa, forte, bem construída, nova, ela vai sim voltar pro pré-treino. E é ali que ela vem com aquelas respostas esdrúxulas e que é aí que a gente diz que ocorre o fenômeno de alucinação. E quando ela alucina, isso é um sinal. Sinal que de você não treinou aquela máquina ainda pra chegar no que você precisa. Ela precisa de mais treino pra responder aquilo. E ela vai alucinar um pouco enquanto você tá na fase de treino inicial dela, de ajuste fino. Então, são cinco etapas. Você começa entendendo rede neural. Você precisa entender o que é aquela ferramenta que tá na sua mão pra você entender por que você precisa abrir uma pasta pra cada novo tema, nova conversa, nova discussão, novo diálogo. As pastas conversam entre si, vão conversar, mas no primeiro momento não. Muitas vezes eu já abri três, quatro lá pastas de temas, eu entro num tema que eu preciso recuperar alguma coisa e já pergunto direto e aí ela alucina, ela vem com aquela resposta superficial. Opa, ela não se tocou daquela sinapse que eu formei com ela lá naquela outra conversa. Aí eu vou lá na outra conversa, pego o conceito, trago, nós já discutimos em outra conversa. Quando você fala assim, já discutir em outra conversa e cola a própria inteligência artificial, os módulos, eles vão lá, aí eles vão tirar da caixinha. Então, primeiro você constrói caixinhas pra que depois você tire, você precisa tirar das caixinhas também. Então, a primeira lição é essa, entender como isso funciona pra você começar a usar. Aí você começa a usar. Na hora que você começar a usar, você precisa aprender, é a segunda lição, aprender a fazer ajuste fino, que é o fine turning, e fazer o processamento de linguagem natural, que é o NLP. Os dois juntos vão formar o que se chama aprendizado profundo de máquina, que é o deep learning. Então, você ensinar pra máquina aquilo que você quer que ela te responda com mais precisão depois, é aprendizagem profunda, é deep learning. E deep learning se forma com fine turning, que é o ajuste fino, e processamento de linguagem natural. Então, você precisa treinar ela nesses dois equilíbrios. Essa lição dois. quando eu peço pra ele me ajudar a responder e-mails em inglês, eu sempre acho a resposta muito entusiasmada. Ele é entusiasta. Ele é tipo assim, ah, estou excited pra isso, não sei o que. Sim, sim. E aí, eu sempre falo pra ele, olha, vamos escrever isso aqui num tom mais, né, controlado. no fine turning tem um capítulo, dentro dessa lição, tem um recorte que eu faço que são as tonalidades, tá? Se você deixar ele solto, é o que você falou, ele vai, né, pirar na batalha. Ele é super educado, extremamente educado, parece um lord inglês. Ele é um lord. Que entusiasmado. hoje a conta da OpenAI, ela já agregou outras coisas, outros recursos na própria conta pra melhorar esse foco de resposta, né? E ainda falando desse foco de resposta, vocês já devem ter percebido que quando você faz a pergunta e vem a resposta, tem um sinalzinho de curtir, de descurtir, e embaixo tá escrito regenerar. Gente, curtir e discutir e regenerar não são botões aleatórios. Cada vez que você aperta um deles, você tá interferindo nas sinapses que você já formou. Nunca aperte. Hã? Não aperte. Não aperte a menos que ela tenha chegado no ponto que você quer. Porque o curtir e o descurtir interfere nos módulos em que ela já construiu as sinapses. É como um reforço, é como se eu reforçasse as sinapses. É como se fosse um reforço. Uma potenciação de longa duração. É, mais ou menos isso daí. Então, quando você dá o curtir ou o descurtir, isso interfere diretamente na forma como ela reforça a sinapse que já foi feita. E quando você dá o regenerar, você, tipo, ela gerou uma resposta, ou às vezes parou na metade. No GPT 3,5 acontece com frequência. Se você tá usando em horário de rush, às vezes ele para no meio. aí a pessoa vai lá e pede para regenerar. Essa não é a solução certa. Porque o regenerar é um botão que diz o seguinte, olha, você entendeu tudo errado do que eu pedi. Leia a pergunta de novo e faça de novo. Ele não vai regenerar a mesma resposta, ele vai buscar uma outra coisa. E às vezes ele tava respondendo bem e só interrompeu. Ah, mas o que eu faço se ele interromper no meio da resposta? copia e embaixo fala você interrompeu a resposta, responda novamente e cola a mesma pergunta. Que aí ele vai entender que ele tava no caminho certo, interrompeu e ele vai retomar e vai continuar do ponto que ele parou. Então note que ciência é inteligência artificial é tudo. É tudo por quê? Porque é ela que vai definir como você vai praticar a sua usabilidade com a sua conta. E é por isso que tem contas que as pessoas estão usando há meses e a conta continua ruim, continua respondendo mal, continua superficial e tal. E tem a minha, a gente fez um experimento de uma conta do zero. Depois que a gente desenvolveu a sistematização das cinco lições, a gente fez uma conta do zero no GPT-4 e no GPT-3,5, nas duas, e treinou dentro daquele sistema. ela passou de 29 dias, que foi o treino anterior, que não existia GPT-4, então o primeiro treino foi feito em março, era só GPT-3,5 a gente fez com ele. Então a gente tinha 24 ou 29 dias, alguma coisa assim, para ele chegar num ponto legal. E aí depois a gente treinou já com sistematização das cinco lições e em 14 dias nós tivemos resultados muito positivos. Denise, vale a pena apagar as pastinhas de conversa velha? Tipo assim, ah, isso aqui já... Ou fiz tudo errado nessa pastinha deléfica? Você pode até apagar. O que vai acontecer é que você vai apagar para você. Ela continua na memória dele, mas você não consegue acesso mais. Entendi. Tá? E aí, assim, eu não apaguei por quê? Porque eu ainda considero que a minha está em construção. E tem muita coisa que migra de um lugar para o outro. E como não existe problema ainda, pelo menos, de espaço, caractere, eles não te cobram nada por isso e tal, deixa lá. O que eu faço quando eu estou indo numa discussão e não dá certo ou, tipo, logo nos primeiros prontos, ela não foi pelo caminho que eu queria, mas depois eu quero compartilhar esse link com outras pessoas depois, aí eu abro uma nova conversa, retomo a conversa, que aí ele vai entrar direitinho, que aí eu sei, às vezes a falha é minha, aí eu sei, aí eu abro nova, quando essa está encaminhada aí eu apago aquela, porque aí essa está encaminhada, né? Então, aí para fazer um caminho na mente, são cinco lições. A primeira é que você aprende como funciona a rede neural, essa segunda, que é de aprendizagem profunda da máquina, que é ajuste fino e processamento de linguagem lateral. Depois que ela está bem treinada nisso, você vai para o prompt de persona ou de personagem e aí você começa as tecnologias, os recursos analíticos e imersivos. Então, aí você começa a complexificar a tarefa. Nota que nos primeiros prompts que você deve ter usado, você foi muito assim, isso é isso, usa isso para fazer aquilo. Isso é A, isso é B, agora eu quero que você produza C com A e B, então, coisas muito diretas, isso é típico dessa segunda parte. Na terceira parte, você pode criar uma persona, como você criou, atue como um revisor e note que aí você já está complexificando a tarefa. Às vezes, essa persona, ela pode ser, pensando aí em aprendizagem, ela pode ser a figura de um professor. Se é um aluno que está querendo estudar, ele pode pedir atue como meu professor, tá? e se é um professor que está querendo que os alunos experimentem uma vivência nova, pode ser, por exemplo, eu fiz um experimento que foi muito legal, ficou muito bom. Quando começou a inteligência artificial, quando eu consegui treinar a nossa, o experimento que eu fiz de persona foi assim, eu quero analisar inteligência artificial e o seu impacto na educação, mas eu quero que você atue como Mark Zuckerberg no personagem que vai analisar o potencial da inteligência artificial e Paulo Freire como personagem que vai analisar a recepção da educação com a inteligência artificial. Então, foi preciso alguns prompets para fazer, então, primeiro, eu fiz ele buscar Mark Zuckerberg e tal, depois eu fui pedir, situei ele no Paulo Freire e aí pedi que ele fizesse um diálogo entre Zuckerberg e Paulo Freire discutindo quais são as perspectivas da inteligência artificial na educação, quais são as vantagens que ela vai trazer e, principalmente, como os docentes podem encarar isso dentro do processo de ensino-aprendizagem. Vou adiantar que foi muito legal, a gente fez esse experimento, testou na conta GPT-3,5 do Brasil que já estava treinada, na GPT-4 do Brasil que também estava treinada e mandamos para os Estados Unidos para ser testada em português lá. Foi aí que a gente descobriu a quarta lição, que é o tal do viés de idioma. Quando usou o prompt em português lá, nessa época, a máquina alucinou demais. testamos a mesma sequência, só que escrevendo em inglês nativo. A gente tem um colega que mora nos Estados Unidos, atua no ensino nos Estados Unidos, professor Fabiano, e como ele fez alguns cursos em Harvard, ele é de um grupo de docentes nos Estados Unidos que toda vez que testam versões beta de inteligência artificial, o BARD, o CLOD, o GPT, ele é chamado. Então, nessa época, ele já tinha acesso a... Nessa época, ele estava com o GPT-4, a gente estava aqui também. Não, ele estava testando o CLOD, se não me engano, ou o BARD, alguma coisa assim. Eu falei, não, vamos testar, eu quero testar em português e em inglês para ver se viés de idioma. E a diferença de respostas lá, quando ele pôs o prompt em português e quando ele pôs o prompt em inglês foi absurda. E foi assim que a gente conseguiu escrever o artigo que a gente tem hoje, publicado sobre essa... Inclusive, é o prompt do personagem. O artigo, ele ficou muito longo porque o diálogo foi muito legal, então a gente desmembrou e a gente mostrou só como a gente construiu a dinâmica para entrar nos personagens. Essa é a terceira lição. Com o personagem, a inteligência artificial desenvolve em linguagem e você pode mandar ela e buscar a linguagem de alguém. Pare para pensar que legal seria se... Por exemplo, uma coisa que eu sei porque eu já testei. Eu perguntei se ele conhecia a teoria das cadeias musculares e quem inventou, quem desenvolveu. E ele trouxe uma dame Messier tal, falou, aí perguntei, perguntei, perguntei. Então, por exemplo, imagina que legal você ir dar uma aula de cinesiologia, de biomecânica aplicada, biomecânica clínica, alguma coisa que envolva a cadeia muscular e desenvolve, porque aí você precisa de uma sistematização para fazer isso na aula, mas você desenvolve no teu GPT o comércio da conversa, fala, agora você vai ser, você vai responder como madame Messier e todos os princípios relacionados às cadeias musculares e tal, e não sei o quê. Depois que você fez isso, você, e aí vem a quinta lição, a quinta e última lição, compartilhamento e treinamento, de treinamento, tá? A quinta lição é sobre compartilhar links. Quais são as estratégias para você multiplicar e acelerar desenvolvimento da inteligência artificial nas contas que são iniciantes, por exemplo, dos seus alunos, tá? Então, aí você leva para a sala de aula e fala, sei lá, mostra cadeias musculares como normalmente você mostra, fala assim, agora vamos fazer uma experiência, em vez de vocês fazerem perguntas para mim sobre cadeias musculares. Perguntam para a Messier. Exatamente. Aí você compartilha o link com eles, eles vão abrir o link no GPT deles e aí a coisa legal, a gente testou, o link abre, legal, pode ser criado no GPT-4, que é um modelo de linguagem mais robusto, então ele vai organizar melhor esse personagem complexo que é a Messier, você organiza e quando você compartilha, o compartilhamento de link é uma mágica muito legal, hoje virou um nicho de mercado, inclusive, vamos falar de ganhar grana com isso? Vamos falar de ganhar grana com isso? hoje existem empresas que contratam pessoas que têm muita experiência em uma determinada área e que saibam bem fazer aprendizagem profunda de máquina, eles contratam essas pessoas para desenvolver o ajuste fino e a linguagem natural e aí essas pessoas compartilham seus links com a equipe e aí a equipe começa a partir daí, que é exatamente o que a gente vai fazer no GT da Sociedade Brasileira de Fisioterapia agora, a gente quer montar um GT, eu vou partir das minhas contas, eu vou treinar um grupo para treinar as contas deles e a partir daí cada um vai ter uma tarefa específica para desenvolver fora as tarefas que cada um vai fazer tranquilamente na sua vida, tá? Mas para esse GT a gente quer que cada um desenvolva, então, por exemplo, uma das coisas mais legais que eu já vi ser usada e eu não cheguei a usar porque eu me aposentei antes disso, mas eu desenvolvi a metodologia e colegas aplicaram e me falaram dos resultados, é, por exemplo, o diálogo socrático, é o mito da caverna de Platão, você usar o chat de PT enquanto professor aí e enquanto aluno também, dá para usar como aluno, você usa o chat de PT para que ele trabalhe com você em níveis de processo cognitivo, de análise crítica, então, o diálogo socrático é quando ele vai sempre responder para você com uma pergunta e aí, o plano de aula que a gente desenvolveu e foi aplicado, foi testado e foi um sucesso, foi assim, a professora pegou o tema que ela estava desenvolvendo, trouxe, isso está no pré-treino dele, você pode, inclusive, usar um prompt assim, como eu uso o diálogo socrático no chat GPT, faz isso no teu GPT, ele vai responder e vai dizer, ah, o que que é, como é que faz e tal, aí você dá para ele o tema, então, tá, nós vamos trabalhar com o tema tal e, mas você tem que dar um objetivo para ele, não é, ah, eu vou trabalhar com fisioterapia na postura, rapaz, isso é muito amplo, isso é muito, aí, eu vou, eu quero trabalhar com fisioterapia na postura em mulheres que usam salto alto por mais de seis horas por dia, desenvolva um diálogo socrático sobre a biomecânica, aí você tem que focalizar, porque biomecânica é ampla, é o corpo todo, a biomecânica envolvida na adequação do posicionamento do quadril, das curvaturas da coluna, do alongamento da cadeia posteira, não sei, e aí o que que o GPT vai fazer? Aí, você pergunta, você entendeu o seu papel? Ele vai responder, sim, entendi, podemos começar, aí você lança uma, aí é a primeira vez, todo mundo fala assim que tem que fazer pergunta, nem sempre, nesse diálogo, por exemplo, você pode falar assim, li artigos que falam que usar salto alto por menos de seis horas por dia em mulheres não causa nenhum transtorno postural. Você pode analisar a veracidade dessa informação? Aí ele vai devolver, em vez dele responder, ele vai começar a perguntar, tá, mas são seis horas seguidas? Ou são seis horas, ele vai começar a responder para você sempre com duas a três perguntas. Cada entrada que você der, ele vai devolver, ele é Sócrates, ele está no pronto socrático, tá? E essas perguntas, vão fazer o aluno que está estudando ou o professor que quer direcionar o aluno para uma reflexão mais profunda dentro de uma aula mais dinâmica para coisas que não tinha prestado atenção, tá, mas são seis horas consecutivas. E aí você fala assim, ah, eu tenho um artigo aqui, tal, não sei o que, você mostra, carrega o artigo ou em PDF, depende lá como você vai usar. Eu tenho um artigo aqui. Aí ele vira e fala assim, analisando esse artigo, por exemplo, ele não disse são seis horas consecutivas. Você, como profissional da área, acha que ser consecutivo ou não ser consecutiva vai fazer diferença? Então, ele vai devolvendo cada vez mais perguntas, ele não deixa você ir para frente sem se aprofundar. Para quem está aprendendo, estudando um assunto, um tema, para uma prova, para alguma coisa, isso é muito bom, porque ele ajuda a despertar para coisas que o aluno que está estudando, às vezes, assistiu a aula e não bateu aquele insight. É o nosso deep learning, né? É o nosso deep learning. Então, veja, quando você consegue calibrar ele bem no diálogo socrático, ele vira um tutor inteligente. então, o aluno pode repetir aquele prompt para qualquer outro tema, para qualquer outra área, para qualquer outro assunto. Então, é aqui que aprender essas cinco lições, elas vão fazer com que o nível de, não só de produtividade, tá? Mas o nível de qualidade do processo ensino-aprendizagem realmente dê um salto, porque você consegue personalizar no coletivo. Ah, eu tenho 30 alunos, você consegue personalizar no coletivo, porque cada um deles vai encontrar, e aí você, a dinâmica da aula tem lá, o passo a passo, né? Você vai até um ponto, o aluno depois tem que devolver para você, você pode usar isso como um processo de avaliação, e ao mesmo tempo que você usa como um processo de avaliação, para ver, o aluno compartilha o link dele agora com você, tá? Então, você vê como é que foi a conversa de cada aluno, tem como fazer isso. E a hora que você vê isso, não só você pode avaliar se ele realmente foi, aprofundou naquilo e tal, como, por exemplo, voltando ao começo do que eu falei, lembra quando eu falei de docente conceito 5? Lembra quando eu falei de avaliar o curso? Lembra quando eu falei da dimensão didática pedagógica? Um assunto que todo professor foge, todo aluno foge também, é processos de avaliação. O indicador 1.19 do instrumento de avaliação trata de processos e procedimentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Em nenhum momento é processo de prova, ou procedimento de prova. Então, esses são recursos que a gente usa para atender em níveis de conceito 4 e 5 o indicador 1.19. Ao mesmo tempo que ele me dá uma devolutiva compartilhando o link de onde ele desenvolveu o diálogo socrático, de acordo com as regras que você estabeleceu, ele estudou, ele treinou a máquina dele, ele aprofundou a análise crítica e aí, além de dar uma nota, aquilo é uma avaliação formativa, porque cada aluno vai... Você personalizou, porque aí cada... Aí você pode fazer isso em grupos, porque quando o aluno está sozinho, ele se sente inseguro e ele desiste mais rapidamente. Estar em duas ou três pessoas no máximo dentro de um grupo ajuda a fortalecer a resiliência perante essa coisa inusitada que é a máquina de frente para você. Pode parecer que não, mas é, às vezes, assustador, tá? Então, quando eles estão em três, eles podem fazer assim, um anota, vê o roteiro que a professora deu, o outro é o que vai escrever e o outro fica supervisionando para ver se o que escreveu e o que a professora pediu está batendo antes de dar o enter para mandar o prompt. E aí, você pode perguntar, e aí, as sinapses foram feitas da maneira correta? Porque agora ele já sabe que o termo sinapse é juntar a palavra, contexto, significado e comando. tá vendo como uma coisa vai entrando dentro da outra? E aí, então, você tem também, num processo de avaliação, um olhar de acompanhamento. Aí você olha todos os trabalhos entregues e fala assim, poxa, mais da metade da turma não deu conta. Ou, poxa, todo mundo deu conta, menos esse grupo e esse grupo. Então, você localiza rapidamente. E aí, se você for um professor com letramento para a inteligência artificial, que é o que a partir de 2024 a gente sabe que as instituições vão começar a exigir para a nossa docente, você vai ensinar, pegar esses dois grupos de alunos e falar assim, ó, vamos fazer de novo, só que agora você vai usar como um tutor inteligente e vai fazer os ajustes que você quer que sejam feitos. Porque está na cara que esses dois grupos de alunos, você falou e eles não entenderam. Lembra, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende do que eu falo. Então, não precisa esperar o dia da prova para eles tirarem nota baixa para você ver que eles não estão entendendo o que você está falando. Com atividades assim, gente, essa atividade dura cinco minutos em uma aula. Aí, ela começa dentro da aula, você fala assim, terminem em casa. E eles vão passar horas brincando e olha que legal, em vez de brincar qual é a receita de bolo de chocolate, eles vão brincar com os músculos da cadeia posterior, como que isso interage na avaliação, como fazer uma avaliação melhor. Olha a diferença de profundidade do que a gente está falando. A gente não está mais falando de conteúdo, a gente está falando de aplicações do conteúdo que o chat GPT devolve, porque o conteúdo ele tem. A gente precisa que ele personalize o caminho de cada um desses estudantes a partir das atividades, óbvio, que a gente atribui, tá? Mas que o estudante desenvolva também essa autonomia para falar, pô, saquei, aprendi, e aí vai fazer isso na outra disciplina, na outra disciplina. Lifelong Learner vai fazer isso para a vida, porque aí ele aprende para a vida, não para a prova. Nossa senhora, olha, gente, é assim, eu sei que muita gente ainda não começou a usar o chat GPT. Eu comecei porque sou uma pessoa muito curiosa e até uma das primeiras coisas que eu usei de aprendizado, para ajudar os alunos a aprenderem, eu pedi para o chat ser um paciente, mas sabe quando você não sabe o que você está fazendo, não é, Denise? Vem no começo, então eu fiz no meu, aí eu compartilhei o prompt com os alunos, não sabia que eu podia compartilhar o meu link, que eu poderia deixar o ambiente preparado para eles, teve aluno que conseguiu, teve aluno que o chat não conseguiu entrar na personagem do paciente para responder, e tem muito potencial de coisas que... Olha, na parte de diagnóstico, por exemplo, você pode dar como atividade pedir que os alunos construam uma persona com todos os sinais, assim, você está, sei lá, você está trabalhando com dor crônica, tá? Então, você pode pedir que os alunos construam a persona e depois eles compartilham o link com você e em sala, em vez de dar aula sobre cada característica, você abre na tela e fala assim, então tá, vamos testar a persona do sorteio, fulano de tal, pega o link, vão perguntar, vão fazer uma avaliação, aí na avaliação você já vai vendo e os outros também vão vendo a devolutiva, ah, ó, pautou informar que sente isso ou que tem isso ou que tem aquilo ou a idade e tal. É muito legal, é muito legal. E, assim, cada vez que eu converso com alguém a respeito e as pessoas me explicam um pouquinho mais como ele funciona, eu tenho uma ideia nova de como fazer o negócio, sabe? Então, assim, eu estou muito, estou como todo mundo, né, entusiasmada, testando, tem coisas que eu já percebi que se a gente usa mal, você tem a resposta, mas ela não te agrega em nada, então você pode realmente entrar lá e falar assim, ai, me faz aí um texto com uma explicação, uma justificativa para escolher um tratamento X. Ele escreve, se você pedir, ele escreve, mas isso não te agrega em nada, ao passo que se você faz pelo menos um rascunho, se você faz uma busca, coloca lá, pede para ele ver se tem tudo, se é reprodutível, será que esse protocolo de exercício que eu estou aqui descrevendo, ele é reprodutível? Ou seja, será que eu me lembrei de todos os detalhes? Carga, tempo de intervalo, número de repetições, quanta carga eu dei, ele consegue te ajudando a ver se você está pensando claramente, criticamente, é um negócio muito poderoso, e eu espero mesmo de que mais professores e mais fisioterapeutas se interessem por conhecer e usar bem, usar de um jeito que é inteligente e que potencializa nós como seres humanos, ao invés de delegar a máquina, escrever, entregar qualquer coisa, né? isso aí é tão simples para a máquina que chega a ser até ridículo a gente entregar isso para ela delegando algo que a gente pode fazer a qualquer momento, que é escrever duas, três, né? Escrever assim para resolver a vida, coisa rápida. E aí, eu queria que você comentasse com o pessoal, porque você tem treinamentos, né? Você está falando das lições, você está falando do professor nota 5, eu queria que você contasse para as pessoas, primeiro, como elas te encontram, onde é que você está, qual é o seu perfil, e quando eu compartilhei que eu tinha visto a sua palestra, uma pessoa me escreveu, Ana, como é que eu acho ela? Então, o que você tem para oferecer para as pessoas que estiverem interessadas em aprender mais com você, pago, não pago, o que tem para a gente poder absorver mais de Denise? Então, é assim, eu trabalho num grupo hoje de pesquisa, que é o Academia GPT para Docentes, que está na Universidade Federal Rural do Semiárido, lotado, devidamente registrado no CNPq. A ideia da gente, quando criou o grupo, é o professor Rafael Barreto, o professor Adriana Guimarães e o professor Fabiano, lá dos Estados Unidos. Nós começamos os quatro, porque nós nos conhecíamos de antes. nossos perfis, eles têm a ideia de partilhar, nós não estamos em busca de seguidores. Ah, vamos fazer isso para aumentar o número de seguidores. Não, eu vou fazer o que eu acho. É um professor, né? Eu posso contribuir efetivamente para a vida de alguém. Então, é muito legal ver essa diferença, né? Eu não tenho um número de seguidores absurdo, mas o engajamento que eu tenho das pessoas que me seguem é muito alto. Então, lá no Instagram, a gente tem o arroba em sites docentes, tudo junto, e o arroba academia.gpt, porque academia, gpt, tudo junto, já tinha e estava inativo e eu não consegui. Então, é arroba academia.gpt. De qualquer um desses dois perfis, você acha as publicações. a academia gpt começou agora, acho que começou em agosto. Eu montei o perfil em agosto para dividir. O Insights Docentes, ele foi feito para fazer isso que a gente está falando. Como que as coisas estão entrando no mundo, na carreira docente? Quem é você? Quem você quer ser? Nessas mudanças de mundo, de tempos e de tecnologias, o que você faz? Você que é mais experiente, como eu, praticamente, só 20 aninhos de idade? Nossa, mas nem de profissão, mais, né? De profissão já tem 35? Imagina, né? Mas, enfim... Eu estou sendo mais experiente também, viu? Se você é uma pessoa mais experiente, como que você redireciona a sua carreira? Qual é a sacada? O que você tem que olhar? Então, ali nos perfis, a gente vai levando todo disso daí, discussões, agora, ultimamente, está mais focado em inteligência artificial, porque muita gente pergunta sobre isso, então, eu estou passando um momento que eu vou atender a demanda que tem, e cada dia, o post de cada dia é sempre sobre alguma coisa assim. Bom, de lá nasceram núcleos de cursos, tá? Então, do Academia GPT e do Insights Docentes, a gente tem canais no YouTube com muitos vídeos ali, no Insights Docentes é tudo sobre docentes, um monte de vídeo, tal, não sei o quê, e no Academia GPT, a gente já está com uma coletânea boa, dos artigos que a gente apresentou em eventos específicos e foi online, a gente conseguiu gravar, a gente já levou para o canal, tem vídeos explicando cada curso, por exemplo, lá e tem o link para o curso, e essa semana eu terminei de fazer um de mesas redondas e palestras que eu fiz sobre inteligência artificial e pesquisa, mas numa abordagem do pesquisador, ou seja, essa coisa do como que isso pode somar na minha vida, né? E eu parti do mesmo princípio que você falou que vai contribuir, como que aconteceu comigo, o que que eu vejo hoje aí eu falo de produtividade, para mim a palavra certa é essa, se a inteligência artificial não te agrega mais produtividade, e mais produtividade não é ser fazer um monte de publicação, produtividade é melhorar a tua aula, porque a tua produtividade, se você é professor, a tua produtividade melhora, se você é aluno, a tua produtividade melhora, quando você escreve um relatório melhor, quando você tem uma ideia mais criativa para apresentar um trabalho, ou para exercer, se você está fazendo estágio, para exercer a sua atuação no estágio, então produtividade é uma palavra que ela precisa também formar novas sinapses no nosso vocabulário, porque a gente vem de uma estrutura educacional onde produtividade é nota, prova, e trabalho publicado, e hoje em dia a produtividade é outra coisa, então virou uma série de três vídeos, dois estão abertos lá no YouTube, eu carreguei, e o terceiro que tem os resultados, os comentários mais aprofundados é da turma do curso só, mas naqueles dois eu falo o seguinte, eu vi que a minha produtividade bruta e a minha produtividade líquida melhorou, o que é produtividade bruta? O acesso à informação de alto nível, eu nunca li tanto artigo como eu li entre abril e agora, julho, final de julho, agosto, setembro foi época de congresso, de fazer um monte de coisa, aí eu dei uma parada, mas o volume de artigos e em idiomas diferentes, tá, é absurdo, porque agora eu tenho uma máquina que sintetiza para mim e note, eu li muito artigo de programação, que tem muita fórmula, muita coisa que eu levava às vezes, dias lendo, lendo, e às vezes você desanima, fala assim, nossa, isso está muito técnico, não vai servir, e você acabava abandonando, hoje, eu tenho alguém, alguém, uma inteligência artificial, que faz esse papel para mim, que conecta as coisas para mim, e isso mudou a minha produtividade bruta, de acesso à informação de altíssima qualidade, obviamente, a hora que eu melhoro essa quantidade de acesso e consigo fazer resenhas cada vez melhores de artigos e consigo que a máquina me ajude a fazer conexões, pontos concordantes, pontos discordantes, quem afirma isso, quem refuta isso para fazer discussão, isso também mudou minha produtividade líquida, produção de material para cursos, então, do primeiro curso que eu tinha para o curso que eu tenho hoje, o material é, nossa, é um salto quântico. Os artigos, eu nunca publiquei tão densamente em seis meses como eu publiquei esse ano, esse ano nós temos quatro artigos longos, completos, publicados em eventos especializados de educação e inteligência artificial, então, a gente submeteu e foi selecionado para ser apresentado oralmente e consta dos anais e são artigos que tem 22, 28 páginas, tá, não é um artigo pequeno. Fora esses, a gente tem dois submetidos em revistas e estamos aguardando, processo de submissão em revista é aquela história, você submete, sabe lá Deus quando que vai acontecer alguma coisa, né, mas temos outros dois, então, no intervalo de seis meses para uma área completamente nova para mim, a minha produtividade líquida deu um salto porque produzir naquilo que eu já estava acostumada a produzir, tudo bem, eu conseguia, mas era dois artigos, três por ano, densos e tal, por ano, né, agora em seis meses, então, eu conto nesses vídeos esse processo e falo, gente, o que que faz eu chegar à conclusão se vale ou não pagar um GPT Plus para mim hoje? É isso, né, e eu acho que é isso que cada um tem que fazer a sua avaliação do que que vale, né, e aí, então, nesse universo entre sites docentes e academia GPT no Instagram e no YouTube, você vai encontrar um monte de material gratuito, um monte de coisa que eu já publiquei, um monte de dica, de passo a passo para aula, de passo a passo para estudar, alucinação, entender o processo de alucinar, está tudo lá nos rios da vida, rios e posts, tá, e lá a gente sempre faz na bio do Instagram sempre tem o Linktree aonde tem, quando eu estou com o curso aberto, tá lá, então, essa semana a gente confirmou uma parceria com a Sociedade Brasileira de Fisioterapia para fazer o curso, para abrir a turma específica para fisioterapeutas, então, eu vou ter, eu vou pegar o material que eu já tenho, eu vou pegar o material para professores, tá, eu vou pegar o material que eu já tenho, eles vão começar nesse material que eu já tenho, e nos síncronos que tem no curso, que a gente faz na telinha, nós vamos desenvolver os promptes específicos para fisioterapia, então, eles vão aprender num prompt geral, sozinho, o curso é híbrido, é em sala de aula invertida, então, quando eu venho para a tela, nunca tem um slide para, não tem aula teórica na tela, eu abro o meu GPT, eu ensino, que nunca se entra no GPT sem um planejamento, você tem que ter o roteiro do que você vai fazer, porque senão você se perde, é muita coisa, tá, então, eu tenho o planejamento, eu vou entrar no GPT com eles na tela, e aí, eu vou falar, na sequência, vamos treinar ajuste fino para que na fisioterapia, então, o que eu quero, essa turma, o que eu vou fazer de diferente que eu faço nas outras turmas, é nos síncronos abrir com uma meia hora de discussão, o que é pilar em fisioterapia, porque para fazer ajuste fino, eles vão estudar nas lições, para fazer ajuste fino em linguagem, é preciso começar do que é um tronco, é igual uma árvore, você começa do tronco central, e depois você vai dividindo, eu tenho uma ideia do que deva ser o tronco central, mas eu quero que eles experimentem, e que eles me ajudem a criar nisso, por quê? Porque dessa turma vão sair os fisioterapeutas que vão fazer parte do GT da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, esse GT vai trabalhar até o próximo congresso internacional que vai ser em Salvador, e nós teremos um evento de um dia inteiro para apresentar resultados, e aqueles que não puderem ir, poderão fazer como nós fizemos esse ano, online, com os colegas, então, quem fez, essa turma é única, eu não vou repetir, porque ela me dá muito trabalho para fazer, sabe, eu tenho outras coisas que eu preciso rolar, mas essa turma, ela só está existindo, primeiro, por causa da parceria, segundo, porque o GT da fisioterapia precisa nascer, e nós não temos hoje professores treinados nisso, daí a gente precisa de uma linguagem em comum, que quando a gente falar assim, ó, professora Ana, lá na sua área você vai desenvolver um chat para desenvolver a linguagem, sei lá, nas trilhos anatômicos, sei lá, trilhos anatômicos, tá, em trilhos anatômicos, aí você vai trabalhar lá, o tempo que você achar que você precisa nesse link, vai alimentar, e blá, 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 quando aquele link estiver pronto, você vai compartilhar com o resto do grupo, que usa trilho anatômico para aplicar em postura, reabilitação de atleta, não sei, e aí, enquanto isso, outro desenvolveu em cadeias musculares, outro desenvolveu em linguagem anatômica aplicada à fisioterapia, outro, entendeu? E aí, a grande sacada é essa, a gente vai ter um tempo para todo mundo desenvolver junto, e depois as pessoas vão trocar os links, e a hora que elas trocarem os links, é que eu quero ver a mágica acontecer, e todo esse tempo, eu quero que todo mundo monitore, porque isso vai virar não uma, vai virar muitas publicações sobre fisioterapia, eu fiz agora um levantamento, eu não achei muita coisa, não tem quase nada ainda publicado de inteligência artificial e a prática profissional de fisioterapia, tem muita coisa na medicina, tem muita coisa com leitura de imagem, imaginologia, exames e tal, mas na fisioterapia tem muito pouca coisa, então, enquanto o grupo vai desenvolvendo isso, eu vou fazendo o trabalho de reunir o que vai, porque está saindo muita coisa junto, e aí, esse grupo tem um espaço, que é a biblioteca inteligente, que é onde a gente conecta tudo que foi feito, então, a pessoa entra lá, ela funciona num espaço, no Trello, próprio dessa turma, e aí, a gente vai construir a fisioterapia com a inteligência artificial naquele espaço, e aí, a gente vai levar isso tudo para Salvador, no ano que vem. esse podcast vai sair, vai ao ar, depois que essa inscrição já acontecer, então, me fala, que dia que será, e nós vamos promover isso, independente do podcast, porque quando... eu agradeço. Nossa, eu agradeço. Que data que é o lançamento dessa turma? Eu vou te mandar, eu já fiz o link, já está no perfil, já está o link tree, com o link, ele vai para o formulário do Google, que apresenta e tem o link para fazer o download do programa, que está detalhadinho, as datas e tal. Você que está ouvindo aqui, você está ouvindo uma chamada do passado no futuro, do passado no futuro. Ou o contrário disso, mas lembra, a gente vai ter publicado e promovido essa turma para a gente poder saber que os nossos ouvintes, quando chegarem a esse episódio, eles tiveram a oportunidade de se inscrever e participar. E aí, uma coisa muito legal, a gente pode até combinar para o ano que vem, depois de janeiro, a gente fazer um outro podcast para eu contar quanto foi essa turma e quem está, e como que o GT está funcionando. Vai ser muito legal. Já está prometido e marcado, eu inclusive estarei em Salvador também, com toda certeza. A gente voltando de Salvador, a gente marca para contar como é que foi a apresentação disso. Eu queria agradecer muitíssimo, eu acho que, assim, são poucas as pessoas na fisioterapia que eu conheço que estão falando de inteligência artificial como você, o fato de você ter um grupo de pesquisa já trabalhando nisso, dá para nós a ideia de que esse negócio realmente é sério, de que a gente tem como usar para fazer melhor o que fazemos, para agregar na nossa sala de aula, para agregar no nosso processo de aprendizado ao longo da vida. E é uma felicidade, eu já te falei isso, é uma felicidade ter encontrado a menina do Alcimar. A gente, nossa, a gente foi muito inusitado, né? Foi muito, vocês podem não, vocês que estão ouvindo podem não acreditar, mas foi assim, a gente se trombou, falou, uai, você, 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 pronto, você, você, foi tudo. E olha, ter você aqui no nosso podcast, poder dividir essa iniciativa, inclusive da Associação Brasileira de Fisioterapia, também, né, que tem apoiado a sua iniciativa de organizar os desenvolvimentos dos docentes, e agora de promover esse trabalho conjunto, a gente fica muito feliz de poder apoiar boas iniciativas. Então, Dê, sua mensagem final de paz, amor e união para os nossos ouvintes, e eu já deixo aqui, então, registrado meu agradecimento para concluir o episódio número 79. Por favor, sua mensagem final. Primeiro, muito obrigada, eu acho que a gente só cresce em duas condições, a gente só cresce no mundo, na vida, em qualquer perspectiva, pessoal, profissional, financeira, amorosa, não importa. A gente só cresce quando a gente sai da zona de conforto. A zona de conforto, ela é aprisionante, e a gente, e eu tenho, na minha vida, eu fiz o que eu fiz porque eu sou inquieta e eu sempre furei a minha bolha. Então, a primeira parte da mensagem é, fure a sua bolha, você está acostumada a dar aula com slides, desculpa, acabou. Você está acostumada a dar aula expondo teoria, hoje isso está na ponta da mão, inclusive porque tem aplicativo do chat de EPT no smartphone, tá? O mundo mudou, o mundo quer um novo professor, seja esse professor que o mundo quer. E a outra parte da mensagem é assim, quando você sai da zona de conforto, para uma nova ordem, há sempre um caos que precede. Então, não, sair da zona de conforto não é lindo, não é cordeirosa, não é maravilhoso. Como eu contei para vocês, quando eu terminei uma etapa da minha vida e estava direcionando para o docente conceito 5, que era algo que eu me sentia bem confortável, porque eu entendo muito de regulação e tal, meus filhos me atropelaram com inteligência artificial. e aí, mas aí eu olhei e falei assim, nossa, mas eu vou ter que aprender muita coisa, olha a zona de conforto. Não, vamos lá. Então, os meses de março e abril foram um caos, como eu disse, de muita leitura e nessa época eu ainda não sabia fazer inteligência artificial ler para mim. Eu lia nessa época, hoje eu faço, tá? Mas nessa época era ele que fazia. Então, a mudança, ela vai exigir de você novas habilidades, novas competências. Eu hoje ensino porque eu fiz vários cursos fora do país e esses vários cursos fora do país eu investi no que eu considero de mais importante na vida para mim que sou eu, são as minhas habilidades, é a capacidade que eu tenho de fazer diferença na vida das pessoas. Mas para chegar a isso, ao furar a bolha, você vai encontrar um certo caos. Respira fundo, acredita no processo, confia no processo e vai. Ontem eu recebi uma mensagem que faz tudo valer a pena para a gente. Uma das professoras que fez curso com a gente em julho, ela tinha acabado de ganhar neném e a nenenzinha, acabado de ganhar neném não, a nenenzinha dela está com dois anos e pouquinho, ela disse que desde a gravidez ela meio que parou a profissão dela, parou a parte profissional. e aí ela ficou tão animada que agora ela foi fazer uma prova de doutorado numa instituição pública aí que eu não vou, ela pediu para não se identificar que ela tem vergonha, então eu só vou contar a história, tá? Ela foi fazer teste de seleção do doutorado e a pergunta, era a prova de seleção, a pergunta era sobre chat GPT, inteligência artificial, pesquisa e ensino. como que a academia deveria ver? E ela falou, ela me mandou uma mensagem e eu fiquei muito emocionada, falou Denise do céu, eu falei tudo que a gente ouviu de vocês nos cursos e eu tirei 9,9, eu passei, eu não sei se eu passo nas outras etapas porque a minha vida parou, minha vida de produtividade parou, mas eu queria compartilhar que eu não esperava, eu não estudei nada para aquilo e quando eu cheguei na prova e vi aquela pergunta, eu tirei 9,9, como que eu lembro do que vocês falaram? Então, olha o que que é você realmente aprender, não é fazer um curso, é aprender, é trazer, é assim que a inteligência artificial entra na sua vida, você vai encontrar o que ela vai fazer por você e quando você encontrar, você vai ser compelido a atualizar suas habilidades, a treinar ela, a fazer um monte de coisa e agora, e a vista de quem está aqui hoje olhando para trás e vendo tudo que eu já passei, é, cara, a vista do alto dessa montanha é muito legal, é muito boa, vai que vale a pena. Ai, que lindo. Gente, gostou desse episódio? Esse episódio está cheio de pequenas pérolas espalhadas por ele, não deixem de compartilhar, achou interessante, ficou com dúvida, quer saber mais, escreve lá nos comentários do YouTube, porque esse episódio sai no YouTube para quem precisa das legendas poder acompanhar, a gente também está no seu escutador de podcasts, lá também você pode comentar, e ainda sai o Reels com a divulgação do episódio, onde o pessoal sempre passa, deixa mensagens lá contando se gostou, se não gostou, para quem que mandou, e compartilha, compartilha nas suas redes sociais, me marca, marca os arrobas que a Denise recomendou também para vocês encontrar o pessoal que trabalha com ela, e aí a gente vai divulgar, vai compartilhar isso e a gente aumenta essa rede de pessoas interessadas em potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho